Só pensa que embaixo é a porta visual, mas é alta, tá puxa. Tá puxa, 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 tá puxa, tá puxa. 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 Tá puxa. Tá puxa. Tá puxa. Tá puxa. Tá puxa, tá puxa. Tá puxa, tá puxa. Tá puxa. Tá puxa. Tá puxa, tá puxa. 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 E não tem ônibus. E não tem ônibus.